Bem, de volta aqui com o Marcelo Renan, que vai trazer pra gente falar de outro assunto aqui, um caso revoltante que também envolve um bebê. Conta pra gente aí quem tá em casa também, Renan. É, Tibé, outro caso. Dessa vez, uma mulher de 24 anos foi presa na madrugada de hoje em Janaúba, no norte de Minas. Ela é suspeita de matar o filho recém-nascido. O bebê, Tibé, foi encontrado morto dentro de uma bolsa no fim da noite de ontem. A mulher deu entrada no hospital Fundajan, que é o nome do hospital lá de Janaúba, com forte sangramento e sem a criança. Os funcionários a desconfiaram e chamaram a polícia, Tibé. Que coisa, hein? Como é que esse bebê foi encontrado? Você falou dentro de uma bolsa? Dentro de uma bolsa, Tibé. Ela mesmo foi dentro da bolsa, essa criança? Isso aí, Tibé. Ao ser questionada pelos militares, a mulher contou que teve o bebê no banheiro da casa da avó. Os PMs foram até o imóvel, abriram uma cômoda e encontraram o bebê enrolado em uma bolsa e também com sacos plásticos. Tibé, olha só. Tinha uma sacola enrolando esse bebê. Depois disso, a mãe confessou que colocou o filho na bolsa. Ela também contou que logo após o nascimento, o bebê chorou por cerca de cinco minutos. Mesmo assim, Tibé, ela preferiu esconder a criança, que acabou morrendo. E os familiares dessa jovem, eles sabiam dessa gravidez? Tibé, segundo a polícia, eles não sabiam de nada. De acordo com os parentes, ela disse que estava com cisto no útero, por isso que a barriga estava inchada. A jovem foi autuada em flagrante por infanticídio. A polícia já abriu o inquérito para investigar o caso. Ela está internada sobre escolta policial, Tibé. Meu Deus do céu, me que pode fazer isso com criança. E detalhe, não sei se agrava mais, mas na cidade de Janaúba... Ainda mais que já teve um caso terrível ano passado, Tibé, com a morte de várias crianças lá. Várias crianças que morreram na creche, gente inocente. E aí é que a cidade ficou comovida, porque a cidade lá adora criança, festas. Agora está tendo festa para as crianças na cidade direto lá por conta disso. Eu estava comentando agora com a direção aqui, que caso complicado, né? A cidade já está machucada, acontece essa outra situação. Mas, Tibé, um detalhe que a gente tem que ficar atento aí, ela provavelmente vai responder para o infanticídio. Deve responder por isso. É um crime mais branco, não é comparado ao homicídio. O infanticídio também não é quem mata a criança, não. O infanticídio é só a mãe que acabou de ter o bebê e mata a criança. Nesse caso, ela vai responder e vai dar uma pena aí de dois a seis anos de prisão. Mas, provavelmente, ela não vai ficar presa. Um detalhe para as pessoas, para as moças, os moças, vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é fechar as pernas, parar de ficar abrindo as pernas para qualquer lugar aí. Mas, se caso acontecer de engravidar, nós não estamos mais naquela época, Renó, que pai e mãe batem, espancam a filha, porque a filha engravidou, né? Então, antigamente, há 50 anos atrás, era uma vergonha para a família, uma mãe solteira. Hoje não tem mais isso não, gente. A coisa mais linda do mundo é criança, é criar um filho, né? Então, ah, mas o pai é bravo. Bravo é uma ova. Depois que o filho nasce, fica lá que evou o babão. Ai, que gatita. É sempre assim. Então, não precisa ter medo por conta disso. Porque, às vezes, o desespero, o fato de estar temendo a gravidez, uma gravidez indesejada. Mas, se aconteceu, não preveniu antes, então o que acontece? Uá, deu um black, ficou tudo escuro ali. Se não preveniu antes, então deixa a criança nascer. Esse negócio, eu sou totalmente contra o aborto. É. Agora você vê, não só o aborto, a criança nasceu, chorou. Chorou cinco minutos. De acordo com ela, chorou. A polícia vai investigar se isso aconteceu ou mesmo. Mas, olha só, Tiber, a gente não sabe as circunstâncias que levaram ela a cometer esse crime. Mas nada justifica. É, no caso, ela provavelmente vai alegar uma depressão pós-parto, que vai dar uma pena mais branda para ela. Mas, como você bem disse, no caso, o que ela deveria ter feito? Está grávida, não quer a criança, procura o conselho tutelar, avisa. Exatamente. Quero, procura a polícia. Deixa alguém da família ter para criar. Essa criança vai nascer da maternidade, ela vai ser levada para adoção, ela não vai ter nem contato com a criança. Evita esse tipo de coisa. Ela escondeu de todo mundo, Tiber, ela falou que estava com um cisto na barriga, vê se pode. A família acreditou, nasceu, o que ela fez? Escondeu a criança dentro de uma bolsa, enrolou numa sacola, enrolou em panos, colocou ali dentro da cômoda. Que ruim, que ruim. Inclusive, os policiais, na hora que encontraram, disseram que a criança estava cheirando ruim já. É uma situação complicadíssima.